Olá meus queridos irmãos, hoje vamos rezar a corrente de oração para limpeza, proteção e abrir caminhos. É composta de três orações, o poderoso Salmo 91 para remover energias negativas e invejas, a oração de São Jorge Guerreiro para proteção e Santo Expedito para abrir os caminhos. Faça por três dias seguidos, deixe seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. Rezemos com fé, o segundo dia da corrente de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó São Jorge guerreiro, vencedor do dragão, rogai por nós. São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Me proteja com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Abra meus caminhos. Meu Santo Expedito, vós que sois um Santo Guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade, atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, abra meus caminhos, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência, devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida e levarei o seu nome a todos que têm fé. Pela intercessão da palavra sagrada do Salmo 91, de São Jorge Guerreiro e de Santo Expedito, neste momento foi removido todas as energias negativas, com a limpeza espiritual, proteção para mim e meus familiares e abertura de caminhos. Que assim seja. Amém!